Bom dia galerinha, vou ensinar aqui um pouco como é que faz o piso embutido, o pontinho assim fechado Eu vou começar aqui, já comecei né, já começa assim Eu vou fazendo com a palha de carnaúba Eu vou mostrar o começo e vou mostrar o terminado Isso daqui é um pouco difícil de fazer, pra quem não sabe né Eu aprendi desde os meus oito anos de idade, eu aprendi com a minha mãe que faz bolsas Faz piso também, artesanal né, assim, de palha de carnaúba Eu acho muito bom fazer E até hoje eu faço né, eu aprendi nos meus oito anos, minhas irmãs também fazem Faz Eu acho que é pouco a gente conhece aqui no Kixarumbi né, eu moro aqui no Kixarumbi Não dá pra ver muito Fica assim o começo Eu vou mostrar agora o terminado Desse jeito aqui ó Lindo Serve pra botar a panela na mesa de jantar né Tem aquelas toalhas de plástico, não botar a panela quente Daqui serve, ó lindo Me curta no Youtube, é Regilane Silva, quem não me segue lá, comece a me seguir, por favor gente Esse daqui é meu trabalho E tem as bolsinhas e cestas Quem quiser É só falar comigo E tem as bolsinhas e cestas